Edvaldo, desculpa de mim não ter dado a partida filmando, porque eu tô sozinho, a minha câmera nem é minha esposa e ela foi fazer banco e depósito de mercadoria que foi viajar e ela não pôde me acompanhar, tá bom? Então vamos aqui, seu motor G61, feito o trabalho nele, eu depois de grudir a sua camisa, eu uso como se fosse fazer um novo amaciamento, ele tá com uma hélice 12,6, um spinner de 3 polegadas, o que mais que eu vou te falar? Tá dando um phaser na hélice e mais tem um parelhinho tremido no parafusinho ali ó, certo? O Megapix da câmera mostra a hélice, parecendo que quer parar, é legal isso aí. O seu motor aí daqui ali, deixa eu te falar uma coisa pra você, você me perguntou sobre a junta, a junta de escapamento, o que que você ia usar? A junta que eu falo é aqui fio ó, a juntinha aqui, usa essa cola epóxi, pode ser uma outra marca, faz uma colinha bem capuchadinha, um filetinho fino e usa ela como junta, ó, é a melhor coisa que tem, não usa cola, que demora pra secar não, tá fio? Essa daqui é de 5 minutos ó, usa no máximo uns 10 minutos, 15 minutos e espera, tá bom? Aqui não tem cola nenhuma ó, dois parafusos aqui, são novos, vou mandar os outros paizinhos que você pediu, ó, tá vazando até aqui embaixo, ó, tá vazando por quê? Tá vazando por aqui ó, esse aí, é o seu motor, que aparentemente tava com o anel quebrado, não é mesmo? Sobre a regular do motor, esse motor aí, aqui, a agulha da alta, ela pede diferente, e a agulha da mágica também pede diferente, tá? Aquele lance que eu tenho, que eu faço, aquele lance que eu faço, ele é um, ele, ó, o combustível tá acabando, ó, ó, ele vai dar uma gritada já já e vai afogar, mas ó, quer ver, ó, Esse, esse é o teu motorzinho, velho, eu vou achar a marcha lenta o máximo que eu posso, ele vai afogar porque tá acabando, ó, Olha que tesão que ficou teu motor, velho, ó, eu vou deixar ele filmando, seu motor vai, ó, não deu tempo, eu ia falar, ele vai alterar e vai afogar, mas não deu tempo, já acabou, o combustível já não puxa mais o restinho, certo? Então tá, o que que acontece? Agora o certo é respeitar como se fosse um amaciamento normal, essa aqui eu funcionei e gastei um tanque de combustível com ele agora, certo? Vou deixar ele funcionar mais, mas você capricha aí, vai colocando já, ou pode colocar direto no avião, e funcionar, deixa ele bem gordinho, ele funcionando e... se for querer, igual tem muita gente que pega o motorzinho já zero, velho, vai querer fazer um torque roll, não, não abusa não, faz um voozinho legalzinho, um voozinho padrão, ele gordinho, voa um pouco alto, não abusa muito de velocidade, ou dá uma esticadona legal lá no alto, e dá uma maneiradinha, lá no alto você pode dar o pau que você quiser, ele vai estar refrigerado, não tem perigo sobre a refrigeração, mas eu falo sobre giro, para evitar muito giro, no começo, até gastar aí, ser um litro e meio, dois litros de combustível, aí você usa ele da maneira apropriada, da maneira que você gosta, tá? Esse motor é um motorzinho sensível, ele é um motorzinho meio que significativo, a regulagem de agulha, tá? Essa agulha que ela pediu diferente, aonde que ela está a haste dela? Eu vou fechar ela para você ver, uma, ela pediu uma volta e pouquinha, uma volta, uma volta, e um pouquinho, ela estava aqui assim mais ou menos, certo? Então está aí, nego, eu vou dar outra partidinha nele e tal, sobre a junta que eu estava falando, a junta que vai aqui no escape, muita gente usa junta mesmo, ela se aperta, pode apertar o quanto for, ela sempre vai pedir aperto, e ela quebra, quebra da zica, certo? E vira rolo, todo esse meladinho que está descendo o seu motor, não é de lugar algum, é da junta, do escape, e o começo que derrubou um pouquinho aí, foi um excessinho que eu dei, que o motor tem muito óleo dentro, e na primeira partida, tá bom? Eu vou deixar ele esfriar agora, vou pegar e vou dar outra partidinha nele, certo amigo? Então a junta que você vai usar, é esta daqui, hoje em dia foi muito corrido para mim, essa banquinha minha véia aqui, eu funcionei, arrevo do Paulinho, fiz os primeiros funcionamentos dela, que ele não ia dar conta de funcionar, ele saiu daqui na maior alegria do mundo, o Paulinho de Parapuã, já levou arrevo dele, também foi assim, foi ver eu funcionar, e dando risada, e dando risada, e já cortou a folha, e falou, não, quero acertar com você, e acabou, e vou embora, vou levar essa máquina embora, e daí eu risada, saiu todo satisfeito, ele e o amigo dele, ele e o tia, de Parapuã, que trabalha na prefeitura, o Mané, se não me engano, o Mané é o tião, uma coisa assim, beleza? Então tá aí amigo, sobre a recomendação, sobre o pedido que você fez do combustível, vou mandar, vou mandar os dois parafusos que já estão no motor, e mais dois de reserva, vou mandar um afterroom caseiro, vou te ensinar como é que faz, eu vou te mandar, não, eu vou escrever, num papelzinho, você vai fazer teu afterroom caseiro, aí, tá bom? O que mais que você pediu? Combustível, parafuso, afterroom, acho que foi só, beleza amigo, eu já te passo a relação, e já te passo o valor também, eu tinha feito o sexto filme seu, finalizando, eu vou dar uma mudada na página, que não é justo, eu não ia nem, rapaz, eu não sabia se ia dar tempo de me funcionar esse motor seu hoje, mas graças a Deus deu tudo certo, entreguei um monte de serviço, e atendendo um, atendendo o outro aí, e foi joia, tá bom? Mas está aí amigo, Edivaldo, de, ai a cidade sua é difícil demais de decorar, mas, a turma já sabe aí, que o Edivaldo de, do, do, do Ceará, né, estado maravilhoso, lindo demais, e show de bola Edivaldo, qualquer coisa amigo, é só dar um grito e mandar, ligar, mandar um WhatsApp para mim, e fica chique, tá bom filho? Mas, lembra o que eu te falei, o motor e anel, ele é meio bobonzão assim mesmo, ó, ó, você girou ele, pega na hora, tá bom? Ele não era até para, para, para ficar meio, meio, meio tontão desse jeito não, mas, vamos esperar ele esfriar, ainda tá quente, se primeiro é funcionado, vamos ver o que vai resultar depois, mas o motor ruim, ele não funciona em marcha lenta, na baixa, e o seu tá show, ok? Então tá bom, nego, eu acho que o seu anel, acho não, o seu anel, ele tem que, tipo, reassentar de novo, porque eu bruni a camisa, e a camisa tá cheia de defeito, então tá joia, nego, forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.